Olá, aluno! É muito bom estar aqui com você novamente, né? Estamos na nossa semana 2 e hoje eu trouxe para vocês um convidado bastante especial que vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência. Na semana passada, a gente viu na aula 1 um pouco a respeito da sociedade, como que a sociedade surgiu, seus elementos e hoje nós vamos conhecer detalhadamente quais são esses elementos. Inclusive, vamos falar a respeito também das sociedades políticas, que é a família, as tribos, o Estado. Vamos falar a respeito da ordem social, da ordem jurídica e nada melhor, aluno, já que teoricamente você tem o seu texto, nós falarmos da prática como que todos esses conceitos que você está vendo acontecem. Então, estou aqui com o doutor Guilherme Pires. Doutor Guilherme Pires, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu estou certa que a sua experiência vai ser ímpar nesse compartilhamento com os nossos alunos, futuros gestores públicos. Então, eu agradeço muito o senhor estar aqui conosco hoje. Bom, vamos às perguntas então, né doutor Guilherme? Vamos nesse bate-papo aqui. Bom, doutor Guilherme, antes do senhor se tornar um delegado, o senhor foi da Guarda Civil, depois foi investigador e foi em momentos bastante diferentes. Inclusive, quando o senhor começou na Guarda Civil, o senhor pegou a época da ditadura. E como a gente está falando para os nossos alunos a respeito da ordem social e jurídica, como é que era isso para o senhor? Porque o senhor também era estudante, né? Como é que era ao mesmo tempo estar na Guarda e estar como estudante? Como é que era essa experiência para o senhor? É, como eu era muito jovem, eu ingressei com 18 anos. Eu fui para a DDP, era a Divisão de Inventamentos Públicos. Então, fiscalizava cinema e fazia o policiamento extensivo e preventivo. Era uma fase boa, porque não se via um barulho, um policial só dentro do cinema. Era diferente. A gente, por si só, a gente não é solicitado por nada. Os estudantes, os garotos da época, mesmo os adultos, se comportavam, mesmo quando cortavam um pedaço do filme, que era antigo naquela época, ficavam quietos. Então, foi uma fase na minha vida que eu aprendi muito, porque foi um colégio que meu pai não pôde pagar. Então, com 18 anos na Guarda, foi meu pai e minha mãe. Eu imagino, assim, até uma visão diferente que o senhor passa, né? Eu imagino, o senhor está querendo dizer, então, que de repente, quando o senhor estava nessa época, no início da sua carreira ali na Guarda Civil, como investigador da polícia e tudo mais, e depois como delegado, então, qual que foi a diferença de manter essa ordem social e essa ordem jurídica, né? Nos tempos que o senhor era investigador e da Guarda Civil e depois, quando o senhor se tornou delegado, que aí a ditadura já tinha cessado. Mas como é que o senhor compara isso profissionalmente, até pessoalmente? Ah, teve uma mudança radical, né? Porque, de acordo com os usos e costumes do povo, a sociedade, ela vai ter uma transformação. Então, a imprensa e uma série de fatores na mídia, então, se divulgou muito mais e, automaticamente, o próprio meio social foi alterando os usos e costumes. Então, houve uma alteração, por exemplo, veio muito conhecimento, muito conhecimento e não acompanhou até os rapazes da época, porque muita informação também bitola um pouco as ideias dos estudantes, automaticamente, que a gente está vendo agora. E, então, como é que era, assim, o senhor acredita que teve mais trabalho enquanto delegado após a ditadura ou durante esse processo, né? Eu imagino, na época da ditadura, assim, a ordem social e a ordem jurídica eram mais firmes, você tinha ali... Mais rígido. É, mais rígido, exatamente. Uma presença do Estado muito forte ali, né? E, depois disso, claro que tem uma flexibilização maior, né? Que desafios que o senhor viu ali, positivos, né? Ou desafios ali a serem trabalhados nesse pós aí, quando o senhor já era delegado da polícia? Qual que é essa essência de diferença? Dessa diferença é o seguinte, por exemplo, na rua, por exemplo, em praças públicas durante a semana, dificilmente você via pessoas sentadas tranquilamente, a não ser uma pessoa aposentada. Então, tinha uma delegacia de vadiagem que levava para o hipódromo e, se a pessoa não tinha a carteira registrada, era a maior de idade, ficava lá e tinha prazo de 30 dias de trazer a carteira profissional assinada. Então, dificilmente você via em praça pública durante a semana, pessoas ficando sentadas à vontade na praça. Então, foi uma parte positiva. Tá certo que o emprego havia mais, depois teve o problema do desemprego, essa lei foi se tornando anômula. Então, ela acabou, tá aí na lei, mas não tem mais a sua vivência. Ela simplesmente, ela ficou inerte, o desemprego, tudo, e com as alterações de uma abertura democrática, isso automaticamente foi exilado do código. É muito interessante essa visão do senhor, que é claro, as consequências negativas da ditadura, a gente conhece, né? E é uma outra visão, né? Não que o senhor, nós aqui, estejamos assim, ah, vamos defender isso. Não é isso, mas uma visão diferente. E você, aluno, é muito interessante a gente verificar esse ponto, porque você, como um futuro gestor público, é importante que a gente tenha aí, tanto analisar os dois lados, né? O doutor Guilherme, ele está mostrando aqui um outro lado, um lado profissional, que ele viveu, que ele viveu ali na sociedade, a questão da segurança, a questão dessa, dessa delegacia da vadiagem, você não podia ficar à toa na rua, porque vinha alguém te aborda, olha, o que você está fazendo, né? Então, isso, para você ter essas duas visões, né? O interessante, você como futuro gestor público, é justamente ter essas visões, para assim, você formar a sua própria opinião, né? Se formar e em busca do quê? daquele bem comum, que a gente já comentou na aula passada, tá? E doutor Guilherme, né? Voltando aqui para as nossas perguntas, a doutrina entende, né? Que as principais sociedades políticas são a família e o Estado. Como que o senhor vê essa possibilidade de inter-relação entre a família e o Estado, duas sociedades políticas, né? Como o senhor vê essa inter-relação para a busca exatamente desse bem comum, que é o objetivo maior da existência da sociedade e do Estado? A família é preponderante. Em casa, anteriormente, era uma situação. Se a gente levava uma bronca de uma professora ou um castigo, a gente nunca levava para casa porque apanhava em casa. Foi uma época diferente. Mas não havia ginásio em São Paulo, sua primeira série. Então, a pessoa tinha que ir trabalhar, não tinha outra saída. A não ser quem tinha uma condição econômica melhor para pagar um colégio. Hoje, tem ETEC. Hoje, não se paga. Uma grande coisa do governo, que eu tive um neto que foi meio ambiente. Então, as coisas mudaram. Abriu muito para o aluno. Hoje, tem espaço para tudo. A pessoa chega num determinado comum. Então, a família é muito importante para a sociedade, para o governo e para o Estado. O Estado, nisso, o governo atual mesmo, está de parabéns. Nossas ETEC, que eles criaram aí, e não se paga nada. Dão livro, caderno, tudo. Isso é muito importante. Foi uma grande coisa que o governo fez. Certo. E o senhor acredita, então, que, assim, o senhor falou bastante da educação, né? Seria a base ali para a gente conquistar, então, esse bem comum da sociedade. É isso, o senhor? É exatamente isso que o senhor quis dizer? Perfeitamente. Isso mesmo. Então, tem um leque muito grande. Hoje, os alunos não podem reclamar. Tem tudo na mão. O bem da sociedade, para eles desenvolverem sua cultura, seu conhecimento, aprimorar seus conhecimentos. Hoje, tem uma abertura muito grande. Hoje, não podem reclamar nessa parte. Tem que só agradecer. As coisas mudaram para melhor, e não para pior. E, doutor Guilherme, para a gente ir indo para a nossa reta final do nosso bate-papo aqui, eu gostaria que o senhor, se o senhor puder passar uma mensagem, são futuros gestores públicos que estão se formando nesse curso, estão no primeiro período aqui na disciplina de sociedade, estado, estado, governo. O senhor ficou tanto tempo atuando como um funcionário público, né? Que conselho, motivação o senhor pode passar para esses alunos? Olha, a única coisa que eu posso dizer, aproveite. Hoje, está aberto para tudo, na profissão. Não precisa ser doutor. Hoje, tem SENAC, a pessoa pode ter uma boa profissão. Hoje, tem um leque para tudo. Se a pessoa tem habilidade para ser profissional, tem vários caminhos abertos e de graça, que é a coisa mais difícil que não tinha antigamente. Então, aproveite. Aproveite, aproveite e aproveite as oportunidades que hoje tem. É o que eu posso falar. Legal. Bom, eu agradeço, o senhor está aqui com a gente hoje, compartilhando um pouco da prática, o que os nossos alunos da Univesp, desse curso de gestão pública, o que eles veem bastante, nós passamos a teoria para eles e o que a gente traz aqui é um pouco da experiência na prática, como é que acontece. Então, por isso que eu gostaria de agradecer o senhor, né? De estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua experiência pessoal e profissional. Bom, aluno, essa foi a nossa aula 2. E eu gostaria de frisar para você, né? Você que é um aluno dessa Universidade Virtual do Estado de São Paulo, um ensino público e também com a sua responsabilidade, né? Com a sua formação, que é uma formação muito bonita, que você se dedique bastante a esse estudo, né? A formação da sua opinião, como eu disse no início. E, assim, eu quero convidá-lo também a estar junto com a gente na nossa aula 3, que falaremos a respeito do Estado, né? Falamos muito a respeito do Estado hoje, desse papel sociopolítico do Estado. Mas como que esse Estado é formado? O que é? Qual que é o conceito do Estado realmente? Qual que é a diferença do Estado para a sociedade? Falamos hoje a respeito dos elementos dessa sociedade e estamos caminhando, então, para o Estado, a sua origem, a sua formação. Então, eu espero por você na nossa aula 3, que falaremos exatamente de muitos desses conceitos que falamos hoje. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto